Assunto, a Câmara de Vereadores aprovou o estacionamento de graça para os motoboys de Blumenau, mas é por tempo limitado. Moisés Stucker está chegando. São quantos minutos com a isenção de área azul, Moisés? Bom dia, bem-vindo. Oi, Lucas. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O projeto prevê que os motoboys terão 15 minutos de gratuidade ao estacionarem suas motocicletas na área azul aqui da cidade de Blumenau. A emenda retira ainda a proposta de manter o alerta ligado, pois algumas motocicletas têm esse recurso e outras não têm. Então, esse é um detalhe muito importante desse projeto que prevê essa gratuidade de 15 minutos para os motoboys estacionarem na área azul. Estão isentas motocicletas utilizadas para o transporte de materiais, produtos e alimentos de prestadores de serviços ou profissionais autônomos legalizados. Tem que estar cadastrados e também identificados de acordo com essa proposta. O autor da proposta, o vereador César Campesato, do União Brasil, diz que se inspirou em uma legislação que já está em vigor em Balneário Camboriú, aqui no nosso litoral norte. E também diz que é um projeto super importante, até porque ele citou durante a sua fala que, por exemplo, o motoboy realiza em média 30 entregas todos os dias e aí teria que fazer 30 papéis da área azul e isso acaba onerando muito o seu trabalho. Então, ou seja, uma proposta que prevê essa gratuidade de 15 minutos para os motoboys cadastrados, registrados, fazerem seu trabalho com mais tranquilidade. Lembrando que a área azul aqui em Blumenau passa por um processo totalmente novo, as novas faixas estão sendo pintadas, estão sendo delimitadas. Atualmente são 1.500 vagas de área azul, vai passar para 3.000 aqui na cidade, o processo está todo sendo informatizado, modernizado. Então, é um projeto de lei muito importante para esses motoboys trabalharem aí com mais tranquilidade aqui na cidade de Blumenau. Bom, volto.